Rogério Oliveira é diretor do sindicato dos servidores municipais de Guarulhos. Ele é do setor da saúde e foi um dos coordenadores da grande conquista dos agentes comunitários de saúde. Gostaria que o Rogério comentasse pra gente o que garante efetivamente de bom essas conquistas para os agentes comunitários. Na verdade foram três conquistas importantes. Uma delas um reajuste de 11,45% em cima do salário deles. Uma outra é a questão da manutenção da insalubridade, o governo vinha ameaçando algum tempo retirar o direito do trabalhador. E a outra é a infusão no plano de carreira e cargo de salário. E de quanto que é a insalubridade? Hoje ela está sendo paga no grau médio 20% sobre o salário mínimo. Que equivale? 109, 112 reais. Então tá bom. Esse foi o Rogério Oliveira, diretor do sindicato dos servidores municipais de Guarulhos.